Você que procurou jogos pra jogar com seus amigos, com a família, pra fazer aquela bagunça no final de semana, tá no vídeo certo. Então, já desce a tela um pouquinho, deixa um likezão no vídeo e se inscreve pra não perder nenhum outro vídeo. E ó, fica até o final pra não perder nenhum detalhe importante, hein? 3, 2, 1, GO! Com um visual bem simples, mas muito divertido, Kung Fu Kickball veio em fevereiro de 2022 pra PS4, 5, Xbox One Series, Nintendo Switch e PC pra até 4 jogadores. O jogo tem uma pegada bem parecida com os joguinhos Brawl, mas o objetivo principal é, digamos que, fazer o gol. A jogabilidade é bem interessante e o jogo é bem agradável, apesar de um visual simples, como eu falei. Eu acredito que vão se divertir bastante jogando o jogo, então podem dar uma chance. Soundfall foi lançado em maio de 2022 pra PS4, 5, Xbox One Series, Nintendo Switch e PC pra até 4 jogadores. Em Soundfall, o jogador vai experimentar uma mistura de exploração de dungeon e um combate baseado em ritmo, com uma grande variedade de armas no jogo. Eu já adianto que se não gosta de música no jogo, eu acho que esse não é o seu game, mas deveria tentar, pois o jogo é muito bem feito e muito bonito. Além de tudo isso, o jogo tem legenda em português e até músicas brasileiras também. Enfim, vale a pena testar, eu já tô baixando. Previo Pursuit Live 2 foi lançado em março de 2022 pra PS4, 5, Xbox One Series e Nintendo Switch pra até 4 jogadores. Esse game nada mais é, que um joguinho de perguntas e respostas rápidas, contando com diversas classificações de perguntas. O jogo foi inspirado em um joguinho de tabuleiro, que era jogado na mesma forma, e agora está aí nos consoles juntando novamente a galera na sala pra fazer aquela bagunça. Não tem muito o que falar desse game, mas só a proposta dele já é bem atrativa. O jogo foi inspirado em um joguinho de tabuleiro. Rabbids Party of Legends foi lançado em junho de 2022 pra PS4, 5, Xbox One Series e Nintendo Switch pra até 4 jogadores. Quem não conhece esses aliens parecidos com o coelho, eles vêm de um desenho que tem até na Netflix. Mas falando do jogo, nada mais é do que um divertido party game com 50 minigames pra você se divertir com seus amigos. Pelo próprio trailer a gente consegue observar que os minigames são bem bolados e que o jogo é muito bonito. E vale acrescentar que o jogo conta com o modo história, onde você vai conhecer histórias da China. Enfim, é um jogo com bastante potencial. Conan Chop Chop foi lançado em março de 2022 pra PS4. PS4, 5, Xbox One e Series, Nintendo Switch e PC para até 4 jogadores. Não se engane com a aparência desse jogo, pois ele pode ser bem cruel, pelo simples fato de ser um jogo roguelite, onde se você morre, volta tudo de novo. Mas o jogo, além de muito bonitinho e fofo, conta com alguns heróis para escolha, melhorias para os personagens, variedades de armas e amuletos de habilidades e mais algumas mecânicas que deixam o jogo brilhante. SimDivider é uma excelente aventura para jogar com seus amigos, tanto localmente quanto online. Para voltar, mais inteligentes, com mais carros médicos, Litter Hyboria. Quer uma espécie de flamengo? Você tem! Arros pobres? Não! Problema! Quer gui-slinhos para lutar por você? Tem um carros para isso também! 14 trilhões de combinações de item em Shire, cada jogador tem uma certa... Eu não sei qual... Então patota, gostaram dos jogos dessa lista? Deixem nos comentários o que vocês acharam ou conte sua experiência com um dos jogos caso já tenha jogado. Vai gerar uma interação bem legal. No mais, muito obrigado por assistir até aqui e eu aguardo vocês no próximo vídeo.